E aí rapaziada, tamo aqui com mais um vídeo de Yamato Vlog na área, né galera? Primeiramente eu queria agradecer a vocês, mano, pelos 500 inscritos que nós conseguimos, né rapaziada? Mano, já foram o que? É um ano de canal, um ano e meio já quase E nós conseguimos bater 500 inscritos, mano, tô muito feliz com isso E eu espero que vocês gostem aqui, né rapaziada, desse vídeo Deixa um like, não vai ser nem um bem um vídeo assim, vai ser uma coisa bem rápida Porque no caso é sobre essa base de banner, rapaziada, que eu fiz pra vocês, mano É de Clash Royale, né? Mas tipo assim, se caso você quiser alguma base de banner Caso você faz banner pro seu canal, aí você faz tipo Speed Banner, né? Aí eu tô fazendo também base de banner, beleza? Aí eu tô postando essa aqui de Clash Royale pra vocês, mano, pra quem quiser usar Download tá aí na descrição Aí vocês podem usar aí à vontade, firmeza E é nóis então rapaziada, tô ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado E é nóis